E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, grande perda na Globo vai deixar muita saudade. Atriz de 67 anos de idade, quem lembra dela? Olha só, a escolinha do professor Raimundo foi um grande sucesso na TV Globo no início dos anos 90. Comandada pelo inesquecível professor Raimundo, interpretado pelo Chico Onísio, o humorista era apenas um quadro quando virou um programa na Globo. A escolinha contou com grandes nomes do humor nacional, pois é, alguns deles já faleceram, os casos de Chico Onísio, Francisco Milani, Rogério Cardoso e entre outros. Bem, hoje mais um grande nome da escolinha do professor Raimundo faleceu, trata-se de uma grande atriz que ela tinha 67 anos de idade e sofreu um acidente vascular cerebral. Pois é, no programa do humor da Globo, ela interpretava uma personagem como uma santinha e pureza, o que tinha com um bordão, mas eu gosto, ao falar da relação conturbada e de como era tratada pelo marido. A proximidade com Chico Onísio foi tão grande que Nádia entrou para a família do comediante. Por seis anos, ela teve relacionamento com Niso Neto e tornou-se a nora de Chico Onísio. Olha aí, pessoal, um grande nome aí acabou nos deixando. Dessa vez agora, é ela que na Globo também atuou no infantil Sítio do Picapau Amarelo e também no Zorra do Tal. Ela participou ainda de episódios do Caso Verdade. A atriz também atuou por trás das câmeras, mais precisamente como dubladora. Ela deu a voz à avó Cid em Era do Gelo, por exemplo. Olha aí, pessoal. A atriz que estamos falando aqui é Nádia Carvalho, que havia começado a sua carreira no teatro de revista. Nos anos de 1970, a atriz participou de vários espetáculos no Brasil, afora. Nos anos de 1980, migrou para a TV e participou do Chico Onísio Show. A atriz era filha do ator Rafael de Carvalho. O falecimento dela é mais uma triste notícia para os fãs da escolinha do professor Raimundo. Olha aí, pessoal. Se você conhecia ela, deixe aí nos comentários se ela fez parte da sua trajetória aí de vida. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.